Você precisa entender as dinâmicas. Por quê? Imagine uma panela. Imagine que você quer fazer qualquer comida. Então você já tem a panela. Legal. O que você precisa ter para aquecer aquela panela para fazer a comida? O fogo. Se você não usa dinâmica, você não tem fogo. Você é um frio. Se você usa a dinâmica, com certeza você tem aquele calor humano. Aquele calor musical que as pessoas recebem, captam e com certeza elas vão se arrepiar. Mas se você não usa dinâmica, você não usa o fogo. Você é um músico frio. Você é um músico gelado. Se você pega um ser humano gelado, ele está morto. Então você é um músico morto. Se você usa dinâmica, você é um músico vivo. E aí você tem que variar a dinâmica. Você tem que variar crescendo, decrescendo, decrescendo, crescendo. Piano incisíssimo, forte incisíssimo. Você tem que começar a variar isso. É tipo arroz. Quando você faz um arroz, a minha mãe me ensinou a fazer arroz. E aí chega um período ali do arroz para ele ficar soltinho. Você tem que abaixar o fogo e tampar a panela. Então, que hora que você abaixa o fogo? Que hora você aumenta o fogo da dinâmica? Se você toca o método sem dinâmica, você se atrapalha na hora que você toca uma música com dinâmica. Porque você não está acostumado, não está habituado a usar a dinâmica. Pratique a dinâmica. E isso vai fazer você crescer muito em sua interpretação. Interpretação.